Tem cachorro que talvez você treine uma, duas, três vezes e ele mata. Já era, acabou rápido, não preciso mais. E tem cachorro que você vai treinar ele, sei lá, seis meses e não vai conseguir. Ou durante seis meses ele vai evoluindo bem pouquinho. Uma coisa que vocês precisam entender é que existe uma coisa que se chama explosão de extinção. Pensem que aqui é um gráfico, ok? E vocês estão aqui, tá? Beleza? Na cabeça de vocês, vocês entraram no manual do cão ideal, vocês estão aqui, tá? E vocês vão fazer isso aqui, né? O comportamento do cão de vocês vai subir, né? Gente, pra alguns cães eu posso falar que isso vai acontecer sim. Que o comportamento vai melhorar de uma hora pra outra, vocês aplicando as técnicas corretas. Pra outros cães, o que a gente chama de explosão de extinção, ele não vai melhorar logo de cara. O que vai acontecer é o seguinte, ele desce, ele tende a piorar, e a hora que você chega no fundo do poço, que não tem mais o que fazer, que você tá louca pra me xingar, vai me mandar um e-mail, me mandando me lascar, você começa a ter a evolução do seu cachorro. O momento que chega aqui é o momento que eu mais preciso de vocês, é o momento que vocês não podem desistir. Por quê? Daqui não tem mais pra onde sair. A mudança comportamental tem que ser pro lado bom, tá? Isso acontece pra cães que estão recompensados erradamente durante muito tempo. Essa parte aqui, ó, subir, subir já logo de cara, pra filhote é mais ou menos o que vai acontecer. Pra quem já tem um cachorro de 3, de 4, de 5 anos, que teve muitas recompensas inadequadas, o cachorro tende a brigar, sabe, não brigar, 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 tende a lutar contra a mudança, tá? Então ele vai falar, não, não quero, não, não quero, não, não quero, não, não quero. E aí vai chegar um determinado momento que ele vai falar, não dá mais pra lutar, eu perdi pra você, e aí é a hora que você começa a ganhar, tá? Entendam que isso pode acontecer.